E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes, vamos a um bate-papo rápido. Já passamos da metade do mês, então você tem menos de 15 dias pra virar apoiador do canal e participar dos sorteios desse mês. Independente do nível de apoio que você tenha, você já vai participar do sorteio de dois produtos maneiríssimos. Esse kit da Gorilla 3D, com os soldados do jogo Root, sensacional se você tem um Root. O jogo já é bonito, com esses soldadinhos 3D vai ficar mais maneiro ainda. E um Tick to Ride New York, cara. Essa versão compacta desse clássico Tick to Ride, maneiríssimo pra você poder jogar ali rapidinho em pouco tempo. E se você virar apoiador nível compadre ou nível brother, são mais dois sorteios que você vai participar. E meu amigo, só coisa de qualidade bacanuda. Pra começar, você vai participar de um sorteio de um Kingsburg. Pra mim, é um jogão, um dos melhores jogos de Dice Selection, Dice Rolling, Dice Placement. O que você quiser falar sobre dados, isso aqui é um jogão. Essa é a segunda edição, que já veio com as expansões, que deixa o jogo mais maneiro ainda. E o outro sorteio, cara, aí. Isso aqui até eu quero, mas eu já tenho a minha. Essa bolsa irada da Turnus, aonde cabe até três jogos de caixa básica, várias caixinhas menores, tem um porta-trecos ali do lado, onde você pode botar carteira, bateria de celular, carregador de celular, cabos, enfim. Tudo que você precisa pra carregar seus jogos com segurança pra sua jogatina preferida. Então vai na descrição do vídeo, clica no link do PicPay, vira apoiador do canal. E além de participar desses sorteios todos, a gente tem um grupo no WhatsApp que tá sempre divertido. Melhores amigos no Instagram com conteúdo extra. Toda jogatina que eu tenho, tem um conteúdo extra pra quem é melhores amigos lá. Beleza? E ainda participa das gravações da jogatina dos apoiadores comigo. A gente tá sempre jogando algum jogo no Board Game Arena, gravando e publicando aqui no canal. E eu não posso deixar de agradecer aos mais de 70 apoiadores do canal do PicPay. Você pode virar mais um, é só ir no link. A Estante 42, que é uma loja maneiríssima na Tijuca, física e virtual. Então você pode entrar no site aqui na descrição, comprar online, que ele despacha pra todo o Brasil. E na loja presencial tem um espaço maneiríssimo, com uma ludoteca pra você poder escolher um jogo. Tem sempre alguém pra te ensinar esses jogos. Então se você não conhece, não tem jogo, pode ir na Estante 42, troca a ideia com o Lucas. Tem a mesinha, tem refrigerante, bebidinha, enfim. Só sucesso. Há turnos que patrocina a gente também. Arruma essas camisas maneiríssimas, essa bolsirada pra gente poder sortear. Faz várias coisas bacanas pra quem quer jogar jogo de tabuleiro. Porta-dado de couro, caneca, enfim. Vai no site da Turnos, dá essa moral pra quem dá moral pro Aftermath. Chega de papo, vamos falar do jogo de hoje. O jogo de Inkspan, lançado no Brasil pela Ludofi, da designer Elisabeth Argave. É um jogo de 1 a 5 jogadores e vai levar ali 1 hora, 1 hora e 20 cada partida. E as mecânicas são rolagem de dado, colecionar componentes e gestão de mão. Cada jogador é um entusiasta que observa pássaros, ou seja, é um ornitólogo. E o seu objetivo é observar o máximo de pássaros possíveis, colocarem no seu tabuleiro e fazer a pontuação em cima de qual pássaro você conseguiu observar. No final de 4 rodadas, vence que tem mais ponto. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes e explico as regras. Depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador recebe um tabuleiro com os 3 ecossistemas e as ações disponíveis pra ele poder fazer. 8 cubos da sua cor, 5 tipos de alimentos dos pássaros, que são os disponíveis no jogo, 5 cartas pra ficar na sua mão e 2 objetivos. As 5 cartas, você pode ficar com as 5, porém, pra cada uma que você ficar, você tem que pagar 1 de comida, indiferente do custo de cada ave. Se você escolher ficar com 2 na mão, você tem que pegar 2 comidas e pagar pro banco. As 2 cartas de objetivo, você vai escolher 1 delas pra poder ficar com você. Então, nesses dois objetivos, esse aqui é o gerente de campo. Você vai ganhar pontuação no final pra aves que vivem no campo, que é esse do meio aqui. Porém, tem que ficar ligado no seguinte, as aves que entrarem aqui, elas já vão possuir o símbolo de campo, no exemplo essa aqui. Aqui, você só pontua se o único local que ela possa viver seja o do campo. E esse outro objetivo, você vai ganhar ponto pra aves que tiver ovo em suas cartas. Aqui embaixo, ele diz pra você, ó, de 7 a 8 aves, 3 pontos, 9 ou mais aves, 6 pontos. Tem que ficar ligado aqui embaixo pra saber quantos pontos você vai realmente ganhar. Algumas cartas te dão uma porcentagem aqui embaixo, né, de quantas cartas desse tipo possui no baralho. Aqui, ó, aves que tenham somente o campo como habitat natural, são 19% das cartas. Então, isso te dá mais ou menos ideia da complexidade de cumprir esse objetivo. No seu turno, o jogador vai escolher uma das ações disponíveis, pegar um cubo seu e colocar nelas pra poder cumprir. Se você escolher jogar ave, você vai pegar uma ave da sua mão, vai pagar o custo de alimento dela e colocar no habitat que te permite. Então, no meu caso aqui, ó, eu tenho... Então, aqui no meu caso, eu tenho 4 aves que me permite colocar aqui na parte do rio, uma que me permite no campo e essas duas que me permitem colocar aqui na floresta. Então, pra jogar é muito simples. Por exemplo, essa carta aqui, o custo dela é uma minhoca ou um rato. Então, eu posso pegar aqui a minhoca, descartar e coloco ela no primeiro espaço vazio. Caso você não tenha um recurso, existe uma opção de você pagar dois recursos quaisquer, né, dois iscas quaisquer, pra pegar uma específica, pra você poder botar suas aves. Agora tem as ações de ganhar comida, botar ovos e comprar cartas. Qual é a regra fundamental? Você sempre vai cumprir a ação mais a direita do tabuleiro. Então, quando eu boto essa ave aqui, significa que quando eu for fazer uma ação de ganhar comida, eu vou executar aqui. A opção da ação é pegar um dado do comedouro e descartar uma carta de ave pra pegar um segundo dado. Quando eu pego os dados do comedouro, por exemplo, eu peguei esse dado da minhoca e esse dado do trigo. Eu vou pegar esses dois recursos no banco e vou colocar aqui disponíveis pra mim. Se tiver somente um dado de isca aqui disponível, ele pode escolher pegar esse dado e re-rolar todos que já foram usados. Porque quando você tira daqui, ele fica de fora e só volta quando for re-rolar. A ação de colocar ovos me permite colocar dois ovos nas aves. Essa ave comporta até dois ovos. Então, eu vou pegar dois ovos aqui e colocar na ave. Na opção de ovos, conforme você vai avançando, você pode trocar recursos pra colocar mais ovos. A última opção aqui embaixo é comprar cartas de ave. Que são essas cartas que estão disponíveis aqui em cima ou cartas que ainda não foram reveladas. Quando eu escolho fazer essa ação, eu pego a carta. E a opção bônus é você gastar ovo pra pegar a carta a mais. Se eu pegar a carta aqui de cima, ela simplesmente vem pra minha mão. No final da minha rodada, eu completo isso aqui pra ficar sempre com três opções disponíveis pros próximos jogadores. Quando você for começar a colocar aves a partir da segunda coluna, você já tem um custo de ovo pra poder colocar. Então, se eu pegar a opção de jogar ave e colocar em qualquer um desses espaços na segunda coluna, eu tenho que retirar ovos dos pássaros que eu tenho em jogo pra poder conseguir colocar essas cartas. E é um ovo pra cada slot. Aqui depois é um ovo e daqui pra cá são dois ovos. Depois que você tem aves colocadas, você tem que prestar atenção no seguinte. Sempre que você ativar uma ação, você tem que prestar atenção nos poderes especiais de cada pássaro. As marcações marrons é quando aquele pássaro é ativado. A rosa é pro jogo todo. E a branca é sempre que algo acontecer durante o jogo. Por exemplo, essa marrom aqui, eu posso rolar os dados que não estejam no comedouro. Então, se eu tiver dados fora do comedouro, eu posso pegar e rolar de novo pra poder ter mais opção. Eu sempre venho resolvendo da direita pra esquerda. Aqui a rosa é uma vez entre turnos. Quando outro jogador jogar uma ave de água, eu pego um peixe do estoque. Então, eu fico pegando recursos aqui. O branco é quando jogado. Quando ele entra no jogo, ganha todo o peixe que houver no comedouro. Então, se tiver três peixes aqui no comedouro, eu pego todos esses três peixes pra mim. Depois que todos os jogadores utilizaram essas oito ações, o turno termina. Então, você vai pegar um cubo seu e vai haver uma marcação de pontuação de objetivos pra cada rodada. Então, na rodada 1 vai ter um objetivo aqui que é relacionado à quantidade de ovos, de pássaro e por aí vai. Você vai pegar esse cubo e vai colocar pra dizer qual é a sua posição e quantos pontos você vai ganhar no final. O cara que fez mais naquele objetivo vai ganhar pontos no final. Então, como é que funciona aqui? Depois que você coloca esse cubo, você passa a ter sete cubos disponíveis. Então, conforme o jogo anda, as rodadas subsequentes vão ter menos ações sendo executadas. E o jogo vai terminar quando a quarta rodada for pontuada. Qual é a minha dica pra quem vai jogar pela primeira vez? Wind Spam é um jogo que a gente chama de Engine Building, né? Você tem que construir uma engrenagem de coisas pra elas irem se retroalimentando e você poder fazer as suas ações da maneira mais otimizada possível. Então, cara, não dá pra você pensar no momento. Você tem que fazer uma programação a longo prazo. Você tem que saber qual é a melhor ordem de você colocar os pássaros que você tem disponíveis no seu tabuleiro pra otimizar as ações seguintes. Então, tem que ficar esperto nisso. Tem que ter o recurso pra conseguir fazer o pássaro o mais próximo possível. Às vezes, é jogo você deixar de fazer uma ação de pegar comida ou alguma coisa do tipo pra pegar as cartas que estão disponíveis ali, porque é aquele pássaro que dá match com o teu objetivo extra no final. Então, tem que ficar ligado nisso e alimentar essa sua engrenagem pra que ela comece a funcionar sozinha. Aí, meu amigo, se até a segunda rodada, o meio da terceira rodada, essa engrenagem já estiver fechada, você vai ter meio turno, mais um turno inteiro só pra aumentar a sua pontuação e focar nos seus objetivos. Fica ligado nos poderes especiais de cada ave, que isso também ajuda a funcionar melhor a sua engrenagem. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8. Inkspan é um bom jogo, mas eu não achei ele isso tudo que o pessoal fala por aí. Ele ganhou o Kinele Spidejar, não tem problema nenhum, é um prêmio que cabe a ele. Ele é um jogo bonito, é um jogo fácil, é um jogo que todo mundo ali consegue entender, jogar e se divertir. Mas eu não achei ele tudo isso. É um jogo que eu gosto, é um jogo que eu peço pra jogar, mas eu achei que a galera aí, tipo, supervalorizou o jogo, botou o jogo lá em cima, né? Caraca, Inkspan, 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 talvez pelo visual a gente não tem como negar que ele é um jogo bonito, o material produzido no Brasil tá irado, a textura do manual, cara, a textura das cartas, os componentes, tá sensacional. É um jogo bacana, talvez Engine Building não seja um estilo de jogo que me atraia muito, por mais que eu jogue bastante esse tipo de jogo, mas eu recomendo ele pra quem tá começando a jogar. Pra mim ele é um ótimo jogo pra você pegar recém-chegados no hobby, justamente pelo visual dele, que fazem as coisas serem mais palatáveis, né? Eu vejo muita gente pegando um amigo novo no hobby, colocando num jogo onde a arte gráfica é bem ruim, e isso não fica atrativo pra pessoa, né? Então o Inkspan também tem essa função de trazer pessoas novas pra dentro do hobby. Então, recomendo, é um jogo bonito, é um jogo bacana, é um jogo que eu gosto de jogar, e tá aí nas lojas pra você poder ter na sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, isso é muito importante pra gente continuar crescendo a quantidade de inscritos. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. O YouTube vai sugerir pra você aqui dois vídeos que você ainda não viu. Dá um confere, é bastante conteúdo que o canal tem, já são mais de três anos e meio aí criando conteúdo sobre Jorge Tabuleiro. Beijo, forte abraço, até mais!